Lucas 13 Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele porém respondeu, Senhor, deixe ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já dezoito anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que se deve trabalhar. Vim depois nesses dias para ser descurados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor. Ah, hipócritas! Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado seu boi ou seu jumento para levá-la a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há dezoito anos? Tendo-lhe dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E dizia, Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. E cresceu e fez-se árvore, e as árvores do céu aniaram-se nos seus ramos. Disse mais, Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, Não sei de onde sois. Então direis, Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu, Ide dizer a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia, terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos com uma galinha juntos do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo, que não mais me vereis até que venhais a dizer, Bendito que venha em nome do Senhor. Lucas 14 Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou, Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, Amigo, senta-te mais para cima. Serte a isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse, Casei-me, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor, Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomara a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele dizendo, Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 15 Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto às noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo e indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntando tudo que era seu partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vim a ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei de pressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai-o no vilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado e começaram a regocijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 16 Disse Jesus também aos discípulos, Havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando o chamar, lhe disse, Que é isto que ouça teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, Que farei? Pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, Cem cados de azeite. Então disse, Toma tua conta, assenta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, Tu, quanto deves? Respondeu ele, Sem couro de trigo. Disse-lhe, Toma tua conta e escreve oitenta. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornasteis fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornasteis fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse, Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro coberto de chagas que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe de Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu, Não, Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.